Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui na invasão de vingança, beleza? Só que é só a invasão de vingança de duplicação, tá? Os itens que eles me levaram, eu vou deixar o print aí, tá? Que foi o botijão aí da TV, algumas peças aí Essas aí eu consegui multiplicar, tá galera? Então, e eu já peguei essa base aqui também galera Essa base é muito topzera, Gangsta, tá? O nome dessa base aqui, quando eu vi que ela veio já me deu até um alívio, tá? Porque toda vez eu fico meio sinistro assim, tá? De vir uma base aí level 4, tá? Então essa daqui, como eu já peguei, é... Opa, quase saí do mapa aqui, deixa eu colocar a moto Mano, essa moto aqui é muito louca, a moto caveiras, tá? Vou deixar ela próxima aqui E o bom é que os baús que vem nela São todos bons, tá? Então deixa eu já colocar um C4 aqui Não tem importância, vai vir já zumbi Beleza? Deixa eu já eliminar rapidamente aqui Pra eu poder pegar meus itens aí da TV, tá galera? Mano, muito show de bola Alguns duplicou, outros não Ah, e tem uns que ficou na minha base, tá? No final eu vou mostrar pra vocês aí, ó Então já temos alguns itens aqui, minha carteira roxa Eu vou pegar primeiro os duplicados, tá? Opa, tem um aqui Beleza? Aqui não tem nem mais... Não tem mais nenhum Deixa eu abrir já esse outro baú aqui Já tinha botijão ali, né galera? E ficou alguns lá na base Ficou alguns lá na base Ó, meu disquete Outra partilheira aí Meu disquete não duplicou, parece Porque eu deixei só três É assim, aleatório, tá galera? Tem itens... Ó, nossa mano Já veio mais dois botijões aqui Show de bola, tá galera? Já tem mais quatro botijões Já duplicou Deixa eu abrir já esse baú aqui Vai vir zumbi, né? Vai vir zumbi, mano Mano, vou eliminar rapidamente Já na arma mesmo Por isso que eu já vim com essa M16 aqui Já pra gastar ela mesmo, tá? Porque dificilmente eu uso o M16 Então nas invasões Assim é bom que eu já uso ela Deixa eu já pegar esse outro zumbi aqui Show de bola Vamos já ver aqui o que veio aqui De itens repetidos Vamos ver Ó, já veio meu polímero Bateria também duplicou Show de bola Deixa eu abrir o último baú aqui E nos outros ali não vai ter nada Beleza? Então é isso Vamos ver aqui o que tem mais aqui De duplicado Ó aqui Nossa 20 piloto Fazer um bunker bravo Tem umas horas aí Tá galera? Deixa eu ver Foram esses os itens aí duplicados Tá? Então eu vou colocar esses itens aqui na moto Deixa eu colocar os itens aqui na moto E vou pegar os restantes dos itens aí Da base mesmo Tá? Olha lá Mano Que estouro Que estouro Muito show de bola A parte de machadinha eu trouxe Que eu conhecia a base Mas era pra eu ter trazido Esse tudo de machadinha Então deixa eu já pegar alguns itens Vou pegar isso Eles me roubaram isso daqui Já vou deixar as machadinhas pra trás Vamos ver Ó mano Comida pro cachorro Show de bola Vou levar essas cenouras aqui também Tem um bilhete vermelho aqui 50 bilhetes amarelos Mano Eu estou cheio de bilhetes amarelos Eu acho que vou deixar eles aí Beleza? Ó kit médicos Não sei se eu morro na invasão É que não tem tantas coisas assim Pra eu morrer na invasão Deixa eu ver se tem mais aqui Ó a gasolina Eu vou trocar Vou colocar eles já na moto Beleza Já vou colocar isso aqui na moto Deixei o tanque Beleza Eu acredito que eu não vou morrer aqui na invasão não Tá? Deixa eu ver que itens tem mais aqui É tem bastante itens assim Mas não que eu vá precisar morrer Ou eu vou Deixa eu dar uma olhada aqui Nos itens que eu ainda tenho Tá? Tô todo cheio Vou levar isso daqui Tem mais gasolina? Deixa eu transferir essa gasolina pra cá Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou morrer na invasão E eu já mostro pra vocês aí Os itens que ficaram lá Beleza? Deixa eu já organizar aqui os itens E eu consigo levar mais itens né Eu já enchi já o meu inventário aqui Deixa eu ver Beleza Aqui ficou show de bola Show de bola Ficou meus itens aqui Então vamos morrer aqui na invasão Só que é o seguinte Deixa eu ver se tem algum espinho aqui Alguma coisa Porque eu matei os zumbis né Deixa eu dar uma olhada aqui Galera Eu não vou morrer aqui na invasão não Tá? Eu matei todos os zumbis Não tem espinho Não tem nada aqui E ficou poucos itens também Tá? Não itens assim Minha arma também já tá quase gastando Mas eu vou levar lá pra reciclar Então vou lá na base Lá pra mostrar os itens pra vocês Beleza galera Chegamos aqui na base Deixa eu já Pegar os itens aqui Eu ia transferir Eu transferir pra moto Deixa eu transferir pra cá Pra eu mostrar lá pra vocês Beleza? Deixa eu Colocar tudo aqui Nossa mano Eu passei de coisas nessa base Muito boa Muito boa mesmo Vou deixar o vídeo aí Tá? Dessa base gangsta aí Sem essa multiplicação Então os itens que eles deixaram aqui na base Foram esses aqui Então já tem outro estante Nossa já tocou outra partilheira Duplicou Ó Esse aqui duplicou Beleza? Foi o que eles deixaram aqui na base No baú A carteira não duplicou Disquete não duplicou Dessa vez Eu deixei dois botijões Veio quatro Beleza? O polímero Eu acho que eu não vou pôr mais Não tá duplicando Nenhuma vez duplicou o polímero Esse aqui também O aço também Nenhuma vez duplicou Esse aqui Se eu não me engano Eu nem lembro quantos desses aqui Eu deixei Só sei que eu tô com vinte e quatro Galera Vinte e quatro E bateria Eu deixei três também Tá? Eu deixei três Então tem seis Beleza galera? Então esses foram os itens aí Que a gente conseguiu Tá? É... Espero que vocês tenham gostado Eu quero dúvida que vocês tiverem aí Sobre esse bug Que eu acredito que não Vai demorar pra consertar Tá? Deixem aí nos comentários E eu te espero aí no próximo vídeo Falou!